A Comissão Especial de Inquérito, que apura eventuais irregularidades no contrato da SEIF com a Prefeitura Municipal de Cubatão, fiscaliza a rescisão contratual e a contratação emergencial de empresa substituta, reuniu-se no dia 19 de junho. Os trabalhos presididos pelo vereador Alessandro Oliveira foram divididos em etapas, com depoimentos da Secretária de Educação de Cubatão, Assessoria Jurídica da SEIF e representantes da MOVA, empresa que é a nova prestadora de serviços no município. Diversas coisas chamou nossa atenção durante o dia, algumas a gente vai deixar ainda para a gente discutir internamente, isso será bem elaborado no relatório final, mas o que mais chamou nossa atenção agora à tarde foi o seguinte, A prestadora está disposta a resolver as questões em relação ao pagamento dos colaboradores da SEIF, mas eles alegam que a dificuldade hoje é a Prefeitura, quem não quis fazer o acordo foi a Prefeitura Municipal de Cubatão. Essa dificuldade eles estão tendo com diversos municípios, todos eles fizeram acordo, só a Prefeitura de Cubatão que não fez, ou seja, o Prefeito Municipal pouco se importa com essas pessoas que estão aí se humilhando para receber os seus salários, ou seja, o prestador está disposto a fazer o acordo e a Prefeitura nega fazer esse acordo. E repito, alguns municípios com a mesma dificuldade foram feitos os acordos, pagaram devidamente. A única Prefeitura que pouco se importa com a população, com os colaboradores, foi a Prefeitura Municipal de Cubatão. Não se precisa só de ferramentas jurídicas para estar buscando esse entendimento e que espero que o mais rápido possível seja feita essa resolução, que a gente possa dar aí uma resposta positiva, porque até então os valores aí desprendidos a estar, a empresa está recebendo, ela abriu mão disso, ela se mostrou aqui que ela abre mão disso para que se paguem rapidamente esses funcionários, para que se depois faça até, se tiver algum questionamento jurídico, que eles busquem, mas de primeiro encontro, pagar esses funcionários. A gente esteve reunido aqui agora com os vereadores da SEI, presidente de mais vereadores integrantes, e deixamos claro aí a intenção da empresa em resolver o problema da melhor forma possível, que é efetivamente para que os funcionários recebam o que tem que receber. Apontamos que existe um valor retido com a Prefeitura, que é um valor de contingenciamento, e a empresa já demonstrou que concorda que esse valor retido se transforme diretamente em pagamento dos funcionários. A gente entende que se a Prefeitura concordar também, o problema vai ser solucionado rapidamente. A Secretária de Educação reitera que não há dívida com a prestadora, e que os recursos apenas aguardam documentação recisória para serem disponibilizados. O que existe é tão somente uma verba oriunda do contingenciamento, que é um recurso que ele fica aplicado, correndo juros, e ele está, subjúdice, ele está guardado conosco, para que a SEIF tenha acesso, ela tem que apresentar justamente a documentação de rescisão, aí este recurso será liberado. Do contrário, esse recurso só será liberado na Justiça. Os vereadores Rodrigo Alemão, Tinho, Sérgio Calçados e Roxinho também participaram das reuniões. A comissão prossegue com seu cronograma de oitivas. Está afunilando, também convocamos o procurador, e por fim nós vamos ouvir o secretário de governo, o senhor César Nascimento.